Aí eu ouvi o seguinte comentário, essas novas tecnologias nem sempre funcionam. Olha o que aconteceu com o motor Renault, que tinha um 2 litros aspirado e foi substituído agora pelo 1.3 turbo Renault Captur. O problema é que o consumo dos dois é o mesmo. Ora, o turbinado não aumenta a eficiência? Não aproveita uma energia que era desperdiçada pelo escapamento? Então o consumo de 1.3 turbo deveria ser menor que o do 2 litros aspirado. Nem sempre o consumo significa eficiência. Digamos que 1.3 turbo tem um desempenho bem melhor que o 2 litros aspirado, e tem mesmo. Neste caso, se o consumo é o mesmo e o desempenho é superior, é óbvio que o turbinado tem maior eficiência do que o aspirado.